Tá contigo. Então não vamos mais brigar, saudade fez um samba, saudade fez um samba, fez um samba em seu lugar. Deixa que meu samba sabe tudo sem você, não acredito que o meu samba só dependa de você. A dor é minha e me doeu, a culpa é sua, o samba é meu, então não vamos mais brigar. Saudade fez um samba em seu lugar, vem sim, saudade fez um samba em seu lugar. Saudade fez um samba em seu lugar, saudade fez um samba em seu lugar. Se é tarde, me perdoa, mas eu não sabia que você sabia que a vida é tão boa. Se é tarde, me perdoa, eu cheguei mentindo, eu cheguei partindo, eu cheguei à toa. Se é tarde, me perdoa, trago desencantos de amores tantos pela madrugada. Se é tarde, me perdoa, não fiz um samba em seu lugar. Se é tarde, me perdoa, eu cheguei partindo, eu cheguei partindo, eu cheguei partindo. Que a vida é tão boa Se é tarde, me perdoa Cheguei partindo, cheguei mentindo Eu cheguei à toa Se é tarde, me perdoa Trago desencantos de amores tantos Pela madrugada Se é tarde, me perdoa Eu vinha só dançar Eu vinha só dançar Eu vinha só dançar Eu vinha só dançar